Oi família, estamos na fila aqui para nós comprar um açaí, né? Isso Aqui você tem que fazer um cartãozinho E aí você vai lá para o açaí Lá você compra o açaí Tá um calor monstro hoje E a fila ali tá grande, ó Deixa eu mostrar para vocês Oi pessoal, o cartãozinho aqui Se fosse ver alguma coisa, R$7,00 só para o cartão Aí no caso o açaí é R$20,00 O cartão saiu R$27,00 Lá depois a gente pode devolver e pegar R$7,00 E aí isso que nós vamos fazer Aí no caso a gente vai passar o cartão lá Vai pegar o açaí de R$20,00 E o cartão se a gente quiser ficar com ele A gente vai perder R$7,00 Daqui a pouco eu gravo aí junto aí com nós Olha o valor aí do açaí E a Adriane aqui vai... Vamos aqui perto aqui, ó Vamos para o... Para o açaí Aqui é a hora que vai dar aonde se montar Agora ela está tirando o nosso agora Ela vai tirar o nosso Castanha Só não tem farinha de pulpa Agora vai colocar mais um pouquinho ali Só não tem farinha de pulpa aqui pra mim Mas tá bom, né? Olha aí Vou colocar uns ingredientes aí Só isso? Olha aí o açaí Tá bom? Deixa eu ver aí Maravilhoso Tá muito bom aí É nóis